E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você algumas informações que eu fiquei sabendo ontem aí, depois do update da série 32. A gente vai fazer algumas corridas online aqui no Forza Horizon 4 e vamos falar a respeito sobre essa última atualização que a gente vai ter ainda, tá? O pessoal tava me perguntando quando é que vai ser essa atualização. Eu dei uma pesquisada no Twitter do Forza, eu recebi algumas informações ontem durante a live, vou passar aqui pra você. Ontem o suporte do Forza informou que parece que eles estão tendo alguns problemas pra disponibilizar essa última atualização da série 32 aí, que vai trazer pra gente os novos carros dos eventos sazonais, os dois novos carros. E parece que a gente vai ter um atraso nessa atualização, talvez vai rolar um backup de evento sazonal. O que que quer dizer isso? Por exemplo, quando a atualização não cai no dia que é o certo dela cair, geralmente na quarta-feira, pra gente já pegar na quinta-feira e fazer os eventos sazonais, eles vão disponibilizar um backup, eles ter um backup de evento sazonal caso ocorra algum problema. Então, provavelmente a gente vai ter outros carros disponíveis no evento sazonal. Eu fico com a esperança até boa, principalmente pra carros PO, porque na última vez que a gente teve esse problema, a gente teve, se eu não me engano, a McLaren PO, o Camaro PO, teve Bonnie Shaker. Então, por um lado é ruim, né, que a gente não vai poder pegar de cara os novos carros. Eu até me esqueci quando é que os carros novos vão estar disponíveis. Eu acho que vai estar disponível na primeira, na primeira agora, no primeiro evento sazonal, né, só que nesse talvez a gente não vai ter. Então, vamos ficar na expectativa aí, provavelmente, se não tiver, não fique surpreso, provavelmente a gente vai ter outros prêmios e tomara que venha alguns carros aí, edição especial pra gente nesse backup aí de evento sazonal. Vamos para mais uma corrida online, agora a gente vai de Ford Focus. Esse carro aqui, configuração de tunagem, tá compartilhada pra você. Eu tô prometendo fazer a versão PO. A versão PO, se eu não me engano, a gente ganhou num evento sazonal que teve problemas, tá? Então, há uma certa chance aí de aparecer algum carro especial, se caso o pessoal não consiga atualizar até quarta-feira, trazer esse update 32 para nós, tá? Eu vi que o pessoal tava meio descontente com, não com os carros que veio, mas a forma como o pessoal do Forza tá fazendo os eventos sazonais, cara. Eu também vou ter que concordar com a maioria que o pessoal não tá sabendo dividir certo, né? Tem um evento lá, eu não sei se, eu acho que é o de outono, que vai dar um, eu esqueci qual era o carro, e pra completar 80% você ganha um Ford GT40, se eu não me engano. Esse tipo de evento, eu acho que é meio que não anima muito o jogador, né? Pelo menos eu vi lá, deu pra gente perceber que todos os desafios estão bem de boa, né? Não tem nada muito chato pra gente fazer, pelo que eu vi lá. Mas eu acho que, por exemplo, que nem a gente vai ter o Ford Mustang Shelby GT500 2020. Esse carro, ele deveria estar lá no desafio, por exemplo, complete 80% pra você ganhar ele. Ou então, completa 80% pra você ganhar o Shelby 1000 também. Ele é 2012, eu tinha falado que era 2014, né? Então, eu acho que, em relação a essa justificativa, a galera realmente tá certa. O pessoal do Forza não tá tendo uma estratégia muito boa pra... É bem óbvio, né? Pra criar esses desafios, não precisa nem fazer uma análise. Os caras colocam lá, ah, completa 50% pra você ganhar uma McLaren F1. Pô, velho, McLaren F1 tá lotada no leilão. Eu vi lá, a única coisa que compensa mesmo que eu me lembre pra fazer 80% é o Lexus LFA McLaren 12C que tá começando a aparecer de novo no leilão porque a galera é esperta, tá? Quando o pessoal faz a análise do evento sazonal, quando eles veem, por exemplo, ó, McLaren 12C tá chegando, aí já começa a colocar os carros que tem no leilão pra vender, pra resgatar esses carros, pra vender de novo. É por isso que é muito importante você ficar de olho nos eventos sazonais pra você fazer esse esquema de compra e venda de carro pra você ganhar dinheiro rápido e fácil aqui no Forza Horizon. Vamos mais uma corrida aqui com o Ford Mustang 2015. Carro excelente pra você correr no inverno. Eu vejo que muita gente reclama que não gosta da estação de inverno, mas assim, se você pegar os carros certos, você vai se divertir. Que nem tem esse Ford Mustang, tem o Mustang DD, tem o Porsche Cayman, na classe S2 tem a Lamborghini Diablo GT-R, na classe A tem o Chevrolet 9 de São Forza, e tá vindo aí o Mustang Shelby GT500, né? Os carros da Ford, eles são bons no inverno, até o Ford GT eu vejo jogadores arriscando no inverno. Eu vou ver se eu consigo fazer um Ford GT com um pneu de rally. O GT40 também, alguns amigos aí, o pessoal da GFR gosta de correr de... O Bruno Venno da GFR, ele gosta de correr de Ford GT40, o que vai chegar no evento sazonal pra gente. Aquele carro lá, pra mim foi, eu acho que é o evento de outono, vai ser o evento mais chato que tem pra gente fazer, porque eu não vi nada de interessante. Eu achei uma estratégia legal colocar os pontos do backstage, porque aí a gente vai poder gastar, né, de boa os pontos do backstage. Não tá aparecendo nenhum carro interessante no backstage, pra mim, por enquanto, só compensa pegar a Ferrari 599 Evo, pra vender, aquela... Eu fiz até a tonagem dele, testa depois, o Lotus Elise 99, que tá no backstage, o carro tá andando demais. Compensa muito você pegar aquele carro, principalmente se você quer levar ele pro modo online. A tonagem tá compartilhada pra você. Show de bola, meu amigo. Vamos sinalizar de Nissan 370Z. Se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, pra você acompanhar nossas corridas. Se você quiser correr comigo também, é só me seguir na Twitch, beleza? Olha só, Forza Horizon 4 está indo para a Steam. Isso, na minha opinião, vai ser muito bom. Em questão de aumento de público aí, pra gente conseguir encontrar salas cheias. Eu vejo que o pessoal reclama muito aí nos comentários, que vai procurar ranqueada, não tem quase ninguém. Vai procurar corrida de rua também, tem poucos jogadores. Então, acredito que isso vai dar um gás a mais aí no Forza Horizon 4. A gente vai ter esse lançamento da DLC aí por 9 dólares, que ela está prevista para o dia 11 agora. Mas eu acredito que vai demorar um pouquinho. Talvez não vai sair essa DLC dia 11, por causa dessa informação aí do problema na atualização do Forza Horizon 4, tá? Se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que a gente tem esse probleminha aí. E talvez, né, a gente pode pegar algum carro P.O., porque geralmente o arquivo de backup dos eventos sazonais sempre tem algum carro especial ali pra compensar isso aí. Tomara, tá? A gente não tem certeza, não. Mas geralmente vem, eu já consegui pegar um Camaro P.O., carros que não tinha como pegar, Mercedes AMG, a GTR P.O., né? Acho que é a AMG GTR. A McLaren 570, eu não sei se eu peguei e foi nesse problema. Eu acho que não. Acho que não foi nesse problema, não. Então, a gente... Eu vou comprar essa DLC, eu não sei quanto que vai estar, né? Por enquanto, a gente só tem um valor em dólar. Eu não vi lá na loja da Microsoft se já tem o preço dessa DLC. A gente vai ter que comprar. Eu quero comprar pra gente testar. Eu vou fazer corridas personalizadas com o pessoal que não tem. Eu vou criar salas pra galera testar também esses carros, tá? Show de bola! Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo do Forza Horizon 4. Até mais!